Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer a análise do Banco PAN, da Operação Financeira Bancária, a instituição financeira bancária com foco nas classes C, D e E, quando eu falo de renda, nos dá uma clareza da estratégia da operação, o Santander está começando a querer ciscar aqui no nosso terreiro, que vem, é o que vai tomar uma surra, substituição feita das ações da Mosaico, que acabou virando posição no Banco PAN, quando o Banco PAN comprou a Mosaico com pagamento por ações, está explicado mais a fundo na análise do segundo trimestre de 2021, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Na tela a gente vê a estrutura acionária, o BTG com 100% das ações ordinárias, então com um mando completo na operação, e eles sem deixar da operação aqui tocar o trabalho deles, e feito um ótimo trabalho. A evolução do preço do ativo desde a última análise, também na tela agora, mais um período com evolução, se não me engano, a evolução bem semelhante, no que tange percentual, ao trimestre passado versus trimestre anterior, ainda com muito espaço para crescimento aqui no preço, dado a operação entregar um resultado muito constante agora com um crescimento mais agressivo. No quarto trimestre de 2023, trimestre passado, a gente teve uma evolução mais agressiva, operacional, com evolução e expansão em várias áreas, na parte operacional de crescimento de carteira, de aceleração de seguros, e a parte de marketplace e por aí vai. Aqui, como dito, no trimestre, não tinha afetado o resultado líquido naquele trimestre, mas deveria afetar o resultado com o passar do tempo, ou seja, contratava ali um resultado líquido futuro, e nesse trimestre a gente vê justamente o começo do efeito previsto, um crescimento ali no ganho do resultado líquido, graças à evolução mais agressiva da parte operacional no trimestre anterior, que tinha sido comentada, diga-se, passagem, que iria acontecer no terceiro trimestre. Os destaques mostram a continuidade da aceleração das partes operacionais, ainda com algum nível de parcimônia, paulatinamente, como a gente gosta de falar, como em clientes ali, está crescendo o número de carteiras de crédito, a gente vai ver a abertura mais à frente, agora com um efeito mais agressivo no resultado líquido, que a gente vê ali crescendo, se não me engano, 11%, 12% ano contra ano, e quarter on quarter, o inverso trimestre anterior. Como comentado no quarto trimestre de 2023, vídeo que está aqui embaixo na descrição. Reforçando isso, a gente tem novamente forte aumento no volume transacionado, mais dados aí na tela sobre engajamento com cliente, para informação de todos, trimestre com recorde histórico de originação, algo que havia sido pontualmente negativo no segundo trimestre de 2023, foi comentado que não seria um problema, que tinha uma dinâmica positiva contratada, e aqui estamos nesse direcionamento. Então, volto a reforçar, análise aqui, indo bem casadinha ali com o que está acontecendo. Dando continuidade aos fatores que mostram justamente avanço da operação. Passando a carteira de crédito, a gente tem forte crescimento novamente, trimestre passado também teve forte crescimento, especialmente por consignado em veículos, apesar de pouco relevante ainda, a gente tem um drive ali, um motor de crescimento ali em empréstimos pessoais, que chama atenção, se não me engano, o crescimento de 69%, sob uma base muito pequena, mas ainda assim, um crescimento mais agressivo ali, que pode vir, se continuar nesse ritmo, a se tornar algo relevante aí na operação, pode vir a se tornar motor de crescimento. Onde está escrito ali quarto trimestre de 2022, eu imagino que tenha sido um typo, que tenha sido um erro de digitação, ou esqueceram de trocar, mas eu imagino que vale a pena ler como o primeiro trimestre de 2023, é o comparativo, com base em todo o restante da apresentação, o comparativo ali do ano contra ano, é o versus o trimestre anterior e o versus o ano passado, então aquilo ali deve ser um T23 e não um 4T22. Quando trocaram ali, quando foram fazer a próxima apresentação, devem ter esquecido aquilo ali, nada que incomode. Só para deixar claro. Temos aumento ainda maior da parcela de empréstimos colateralizados, hoje em 95% da carteira versus 94% no trimestre anterior, nada que seja incrível, mas assim, já é uma parcela gigantesca, a gente tem um delta mais ali, reforço, quiser ali Bradesco, Sandridera, quiser vir brigar aqui, que venham, vão tomar uma surra. Acompanhado da continuidade da redução da inadimplência, com forte queda no trimestre, a dinâmica bem positiva, e novamente provando mais uma vez que a operação sabe lidar com o perfil de cliente que eles têm, com os tipos de produto que eles têm, é algo que a gente comenta consistentemente, é algo que é bem positivo também visto no banque do Grupo Caso Bahia. São duas operações ali que têm uma dinâmica de lida com faixas de renda mais baixa, muito, muito positiva, de fato, muito conhecedor do cliente final. Como comentado no quarto trimestre do 23, a expansão de crédito leva tempo para afetar a provisão para devidores duvidosos, a gente tem algum nível de elevação nesse período, mas muito leve e com inadimplência em queda, então nada que preocupe, me parece muito mais previdência do que qualquer outra coisa, e não preocupa especialmente pela forte colateralização. Então mesmo que eu tenha provisão para devidor duvidoso, eu ainda tenho como não transformar isso integralmente em perda, caso venha a ser o caso, porque eu tenho justamente o colateral em grande parte das posições. É possível também que quando eu falo ali de crescimento de empréstimo pessoal, eu tenha que ter um nível de provisionamento um pouco maior, dado que não tenho colateral, e dado que envolve um pouco mais de risco. Mas como sempre a gente vai observar aqui, nada que chame a atenção, mas é sempre bom ter esse tipo de coisa em vista para não ser pego no susto no meio do caminho. Em cartões temos continuidade do aumento de emissões, comentada no terceiro trimestre do 23, que teríamos início disso. Agressiva, como vemos pelos números de novas emissões, buscando justamente estimular o ponto de contato com o cliente, algo que foi comentado no trimestre passado. Iniciando com limites mais restritos de forma conservadora, ou seja, liberando pouco crédito no começo, e à medida que eu vou desenvolvendo uma relação, eu vou abrindo mais crédito. Isso se torna visível pelo crescimento forte na emissão de cartão, mas a oscilação do TPV, o volume de pagamentos, é basicamente oscilando dentro de uma estabilidade ainda, sem grandes aumentos. Então eu estou liberando muito mais cartão, mas com limite muito menor que afeta menos o meu volume de pagamentos ali, ganhando conhecimento do cliente, justamente estimulando uma relação ali que cresce vagarosamente. Eu acho que é um estilo Nubank. Nubank acho que faz bastante isso daqui, faz de uma forma positiva. Movimento positivo e de risco controlado. A evolução mais agressiva não é restrita à carteira de crédito e cartões, então é meio disseminada. A gente vê a continuidade do crescimento do pagamento de prêmios nos seguros, também visto... Desculpa, pausa aí, dá para a galera dar uma olhada, eu acho que acelerei aqui. O motorzinho começa a acelerar. Também visto nas receitas de serviços, eu peço desculpa aí pela acelerada do nada. Como vemos na tela, a gente vê o serviço crescendo em algumas áreas menos, outras áreas mais, mas numa dinâmica positiva como um todo quando eu olho consolidado. A minha posição está aqui do lado, o 22,01 foi um residual que não foi liquidado da venda ali, da Mosaico, certo? A parte que não foi liquidada com lucro, virou Banco PAN. E aí a gente tem a operação triplicada no 7,07 e dobrada no 5,42, o total, mesmo a triplicada junto. O preço médio é em 8,87, para quem estiver curioso. Veja a operação como feijão com arroz aqui, está fazendo um movimento mais agressivo de expansão, que está sendo muito bem sucedido. Agora, aqui a gente vê com mais clareza, a inflexão do macro, eles têm aqui uma segurança para pisar no acelerador ali. Gosto da capacidade de manter o operacional consistente, eles fizeram isso durante todo o período mais pressionado, e do domínio ali, como comentado antes aqui, sobre o tipo de operação e o tipo de cliente que eu trabalho. Certo? Visível ali na inadimplência e no controle da qualidade dos produtos e evolução dos produtos. Além disso, a operação lida ali de forma conservadora com a gestão de risco como um todo. O vínculo com baixa renda é positivo no cenário atual, como colocado inúmeras vezes aqui, claramente a gente consegue ter ali uma capacidade de aceleração quando se faz interessante, além de gerar diversificação em instituições financeiras do portfólio. Certo? Hoje em dia a gente tem vínculo ali com o mercado financeiro forte, com BR Partners e XP, e temos aqui vínculo com mais baixa renda. Então, a gente está operando aqui o portfólio muito vinculado a mercados de nicho, que nesse momento eu vejo como muito mais interessante. Vejo como ótimo ativo para alocação nesse momento especialmente. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises e no Movimentos da Semana mais tarde. Valeu, galera. Beijão!